Nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando-o em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênico de toda a criação, porque também foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênico dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aposto também que em outro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante Ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não nos moveres da esperança do Evangelho, que tem resolvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu mal estou feito ministro. Reconciliou-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo Seu corpo que é igreja, da qual eu sou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a Palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos, de todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim, poderosamente. ser maravilhoso, é um trabalho nos combates de Palavra do Seu ministério. Vamos orar, irmãos, amado e eterno Senhor, é bom iniciar lendo a Tua Palavra e sabendo a Deus que nessas palavras há vida eterna, há o que necessitamos saber e conhecer, há o que necessitamos para esta jornada que estamos tendo aqui sobre esta terra. hoje, nossos olhos se voltam para a Tua Palavra, Senhor, após comemorações, após confraternizações, após momentos maravilhosos com todos os nossos familiares, voltamos aqui, Senhor, a olhar, a voltar com nossos olhos para o Evangelho e avistando à frente o bom ano, Senhor, o qual eu creio que Tu estarás conosco, nos guardando e nos protegendo de todos os lados. Pai, bendito que a Tua graça, que a Tua força, que a Tua bondade nos acompanhe cada segundo do nosso dia, que cada um enferma o Senhor, como a irmã expressou ali no grupo esta tarde, orando, pedindo oração em favor de um membro de sua família, internado ali no estado a Deus, crítico lá em Novo Grande, nós pedimos que o Senhor visite nesta hora e com amor, Senhor, trabalhe sobre esta questão e que tudo possa ser resolvido conforme o Senhor desejar, Pai, pois sei que Tu tens o melhor para nós e Pai, eu sei que estas coisas não são difíceis para Ti, isto a Deus é tão fácil de ser resolvido e eu creio que há uma fé aqui, creio que o Senhor pode solucionar e curar a esta pessoa neste instante e devolver-lhe a saúde, nós colocamos não somente ela, mas também a cada um de nós, nossos problemas, nossas dificuldades, apresentamos a Ti e pedimos que a misericórdia de nós, nos cure e nos liberte, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Podemos aceitar, meus irmãos? Somente crer, não é possível, somente crer. Duzentos e oitenta e dois, de valor em valor, vamos dar início com este louvor. Duzentos e oitenta e dois. Vamos lá. Vamos lá. Perseguido por meio de Deus, pela graça de Deus enviada, mandarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu, a coroa que me dará bem. E Deus quer o vestir, a arma lutar, pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é pura, onde as voces ouviu em valor. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu, a coroa que me dará bem. E em Jesus eu parei de o proenzar, no combate da fé e do amor. Nele tem o vigor e despreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. E segundo dia receba do céu, a coroa que me derá bem. E eu te dei a unidade nesta vida Compartilho, compartilho amor Que mudou a fé e justiça Que o céu te dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Amém 265, meus irmãos Seu rito obedeia perdida Cantar este louvor O salmo que nós vamos ler hoje Para meditar um pouco É o salmo de número 46 Ovelha perdida Ovelha perdida Que com perdura chumbe Caí do triste ver As chagas com amor pensou E ao lar dos braços me levou Sim, Jesus amou-me Com amor vos come E ele, Jesus amou-me E ao lar dos braços me levou E ao lar dos braços me levou Por seu sangue E ao lar dos braços me levou E ao lar dos braços me levou Seguiu-me bem de sangue Seu lugar no céu Ele disse em nossa morte Achei-te, tudo és meu Jamais senti tão grande amor Com este número compasor Sim, Jesus amou-me Como amor nos come E Ele mesmo restaurou Minha Deus Pois Seu sangue restaurou Minha Deus Por Ele sou querido Que graças simulais Pois é de muito perigo A mim que me salvai Assim o Ele ateliçou E como o Seu rebanho Sim, Jesus amou-me Com amor nos come Sim, Jesus amou-me A mim que me salvai Por Seu sangue E que me salvai A mim que me salvai A mim que me salvai Deus dá poder e que me salvai E que graças salvadoras Protege pelo mar E que me salvai O bom pastor comigo está E que me salvai E que me salvai Sim, Jesus amou-me Sim, Jesus amou-me Com amor nos come E que me salvai 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 Aleluia Graças a Deus Vamos ofertar o Senhor Nos irmãos Amém. 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 Em nome do Senhor Jesus, te pedimos para a honra e glória do Deus Santo Nome. Amém, Senhor. Amém. 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 Vamos cantar para isso comigo, meus irmãos, no número 77, pois nós vamos ler a Bíblia. Hino de número 77, o Ver da Oração. Hino de número 76, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração. Hino de número 77, o Ver da Oração, o Ver da Oração. Hino de número 77, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração. Hino de número 77, o Ver da Oração, o Ver da Oração. Hino de número 77, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração. Hino de número 77, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração. Hino de número 77, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração. Hino de número 77, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração. Hino de número 77, o Ver da Oração, o Ver da Oração, o Ver da Oração. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé nos irmãos. Somente crer. O Deus do Espírito. Somente crer. Amém. 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 Graças a Deus. Salmos de número quarenta e seis. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, quero comunicar aos irmãos, no mês de fevereiro, semana de carnaval, nós temos um encontro com o pastor Paulo Sérgio, lá na igreja, não? Eles estão estudando, às vezes, até uma forma de arrumar um salão esse ano, um lugar maior. Eles tiveram a grata surpresa, né, de na vigília praticamente não caber lá dentro. Então, possivelmente, também não caberá no encontro e assim ter que providenciar um outro lugar. Mas, é, desde um pouquinho antes da virada, eu tenho no meu coração um desejo de nós irmos. E até entrei em contato com o irmão Elcio hoje, pra ele providenciar pra nós um ônibus. E ele prontamente, como sempre faz, né, toda a família Barbosa ali sempre muito disposta, ele forneceu ali apenas pelo veículo, né, pelos gastos normais, que é o diesel, o motorista e o pedágio. E aí estipulou um preço aí de mais ou menos mil reais pra levar a gente lá. Você sabe que o diesel aí é praticamente sete reais quase, né? Então, o custo subiu um pouco, mas se fosse local em outro canto, ficaria ainda mais caro. E a gente queria convidar a igreja pra estarmos juntos, enquanto nós temos essas oportunidades ainda, né? O ano começou e nós estamos vivendo uma outra realidade. Enquanto há tempo, enquanto podemos participar, eu faço um apelo, não obrigo ninguém, não posso obrigar você a nada, mas faço a você um apelo pra que você participe, pra que você vá e não perca essas oportunidades que nós ainda estamos tendo, bem? E aí mais à frente nós vamos estipular mais ou menos um valor aí, algo assim, pra que você que deseja ir possa estar presente. Eu nem conversei nada em casa, mas eu quero ajudar na caravana. Não sei se será possível irmos do sábado pra pousarmos lá e ficarmos no domingo, né? Eu creio que aí torna um pouco mais difícil pra alguns irmãos, motivo de trabalho e outras coisas. Mas talvez nós façamos apenas para o domingo, saindo de manhãzinha e ficando lá o dia todo, porque tem a escola de manhã e tem o culto à noite também, né? Ele falou, pastor, vindo aqui nós temos como hospedar, temos aqui toda uma equipe pronta pra cuidar de vocês, se vocês conseguirem vir aqui. E eu estou mais inclinado a irmos apenas no domingo, né? Às vezes com criança, de sábado pra lá, pra dormir, as coisas não são mais como eram antes, né? Sempre gera alguma dificuldade pra alguns e eu não quero que o encontro seja de dificuldades pra você, mas de bênçãos. Então, se você tem como ir no sábado e voltar e ir conosco no domingo, amém, né? Se não vá no domingo apenas conosco, nós vamos ficar na escola e no culto da noite lá, tá bom? Neste final de semana de carnaval. Mas domingo nós reforçamos isso, eu apenas peço que você ore por nós, pra que Deus possa abrir as janelas dos céus e confirmar isso, né? Todos possamos estar lá. Eu gostaria de ajudar com metade desta viagem, quinhentos reais, e aí a igreja é arcada apenas com o restante, pra que todos possam estar lá, tá bom? É a fé perfeita em Deus, é o título do Salmo 46. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Querido e eterno Deus, oramos a Ti nesse instante, pedindo que o Senhor nos ajude, nos abençoe aqui nesta noite. E dentro de poucos minutos, quando viermos ao altar, quando levantarmos nossa voz a Ti em oração, Pai, que tudo possa ser resolvido em nossas vidas. Angústias, temores, decepções, dores, enfermidades, sejam vencidas aqui nesta noite. Pois creio de todo o meu coração, que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor está aqui para animar a cada um desanimado, encorajar cada um desencorajado, e fortalecer cada um que está fraco. Cremos nisso, Senhor, e nos colocamos até o dispor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Pois bem, o salmista tinha uma proximidade e uma intimidade muito grande para com Deus. E quando ele expressa essas colocações, Ele o faz com um entendimento de que não era apenas alguns versos poéticos. Mas aquilo era o que estava de certeza no âmago da sua alma. Ele tinha convicção disso que ele estava escrevendo. que Deus é nosso refúgio e fortaleza. E há um bom tempo eu venho pensando nisso, você deve ter observado, nós repetimos muito isso nos últimos cultos, sobre a necessidade de sabermos quem nosso Deus é para nós. e vemos que para muitas pessoas Ele é o Deus da primeira puxada apenas. É o Deus da cura divina, é o Deus que está limitado a somente curar. E nós lembramos dEle apenas como Deus que cura. Mas Ele vai muito além disso. Não é somente um Deus que cura. Ele é um Deus que salva, que liberta, que transforma, que muda vidas, que cria o que eu e você precisamos. E o profeta diz assim, mesmo que você não encontre nenhuma saída, Ele faz uma via de escape para você. Amém? Então veja, não tem como você estar sobre uma prisão com este Deus. pode viver o pior momento da sua vida, mas se Ele estiver ali, sempre há, como diz o ditado popular, uma luz no fim do túnel. E uma vez que nos rendemos a Ele, nós confiamos na direção dEle para as nossas vidas. Nós confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus não são nenhum momento sequer decepcionados. Pode ser para nós. Muitas coisas na nossa vida, no nosso atual momento, geram em nós decepção, angústia, desgosto, mas não é surpresa para Ele. Ele está muito, muito à frente do que nós podemos imaginar ou pensar. e devemos carregar conosco, principalmente agora, neste iniciar de ano, aquele pensamento assim de que ou na bonança, ou aqui na escassez, ou na fartura, ou na falta, Ele ainda é o mesmo Jeová das Escrituras. Ele ainda é o mesmo Deus. Se eu amanhecer pela manhã e eu estiver sorrindo, Ele é o Deus da Bíblia, verdadeiro, real, justo, sincero. Se eu acordar pela manhã e eu estiver triste, cabisbaixo, Ele ainda é o mesmo. A gente precisa colocar isso bem firme dentro de nós para lembrar que você não está só. Eu gostaria que isso ficasse bem guardado para você. Você não está sozinho. Basta apenas aquietar um pouquinho. Saber, saber que Ele é seu Deus. Você crê que Ele é o seu Deus? É o seu libertador? É o que vai mudar a história da sua vida? É Ele. Ele está ali o tempo todo. Apenas fique quieto quando as coisas não estiverem indo bem. As nações se embravecerem, os conflitos acontecerem, os problemas surgirem. Aquiete um pouquinho. Saiba que Ele é Deus. Ocupe seu lugar, tome sua posição e creia que o Senhor dos Exércitos está conosco. E que Ele vai lá, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros, Ele desmonta tudo aquilo que o diabo intentar fazer contra você, contra a igreja, contra o povo. Ele desmonta tudo isso. Porque Ele é o nosso Deus. É o nosso socorro. Amém? É o nosso refúgio. Para que serve um lugar de refúgio para nós? O refúgio serve para quando você não tem mais para onde ir. Aquele lugar te serve como um lugar de segurança. E quando tudo, irmão, isto vai acontecer, ou agora, ou daqui a dez anos, não sei. Mas quando isto acontecer, de você olhar, de ver tudo ao seu redor desmoronando, você pode com confiança dobrar dos teus joelhos e falar com Deus. Porque o que Ele tem não acaba. Não é corruptível, não está se desmoronando. O que Ele tem para mim e para você é eterno. Amém? É uma herança eterna. E eu descanso nisso e eu espero que você possa também descansar sobre isso. O Senhor dos Exércitos está conosco. Este amado Deus da Bíblia é o nosso refúgio. Amém? Eu quero orar com você hoje mais do que falar. Então, vamos colocar de pé. Quero ter um tempo maior de oração com você hoje. Irmão, se você deseja vir até aqui, venha à frente. Eu gostaria de lembrar, antes de orar, mas dar uma isolina. Eu creio que o irmão, você deve ter até notado aqui, não? Obrigado, irmão. O irmão Nivaldo pede oração por Júlio Carlos. Está internado e está mal de saúde. O irmão Estevão pede oração pela viagem da irmã Maria. E também teve este pedido da irmã Isolina no grupo, agora bem próximo do horário do culto, de uma sobrinha sua que não passou bem, precisou passar por uma cirurgia, problema cardíaco. E o médico diz que é somente um milagre para ela escapar lá em Campo Grande. Mas eu creio que nós estamos diante de um Deus de milagres. Eu creio assim. Você creia, meu irmão? Vamos orar por ela, vamos colocar este pedido aqui. E este Júlio Carlos é um amigo muito, muito próximo aí do irmão Nivaldo, né? Eu conheço também o senhorzinho bem, bem, assim, vamos dizer, honesto, né? A gente conversou com ele algumas vezes, uma boa conversa com ele, muito amigo do irmão Nivaldo. Ele não está bem, sofre de câncer, né? Ele está fazendo tratamento e nós vamos lembrar e orar por ele aqui também. Pode você fechar os teus olhos e vir ao altar e se desejar aproveitar este primeiro culto de oração do ano. E vamos fazer isso, vamos dar esses, vamos dizer assim, esse sacrifício, né? Esse esforço, vir ao altar e assim falar com ele. Amado e eterno senhor, pai bendito, começamos aqui este ano em tua presença, senhor. Oficialmente em tua presença. Eu creio que palavras e ó Deus e tempos aqui não conseguiríamos expressar verdadeiramente tudo que temos dentro do nosso coração. Pelo que o senhor fez por nós no passado e eu creio que o senhor fará por nós ainda neste ano. Mesmo com a voz um pouco embargada, senhor, mas eu creio que o senhor fará deste novo ano um ano, um melhor ano das nossas vidas. Mas eu creio que contigo não há miséria, não há escassez, não há, ó Deus, um desejo de sofrimento para teu povo. Eu creio que o senhor tem pra nós o melhor, que é a tua palavra pura, aplicada. E como nós lemos em tua mensagem, dada ao mensageiro, o senhor expressou que lá não haverá pouca felicidade, mas muita felicidade. Eu creio que isto é o que está preparado, não somente para a eternidade, mas isto despeja aqui neste espaço-tempo que estamos. E pai, nossos corações aqui dentro, rejubilam o senhor por tua palavra. Por cada mensagem que recebemos, por cada culto que participamos, uma alegria vai se acrescentando em nossos corações. Pois vemos que a cada dia que passa, o céu está mais perto de nós. A glória se aproxima dessas vidas. Ó pai, aquele dia maravilhoso, em que sentiremos um súbito impulso tomar nossas vidas, está chegando o senhor. E pai, nós pedimos aqui, que esta verdade das escrituras, que esta bíblia, que estas mensagens, pai, estejam em plena sintonia. Que nós possamos estar em plena sintonia com elas. Que nossas vidas possam estar ancoradas nessas verdades. Tira do nosso meio, senhor, todo problema. Afasta, senhor, toda crise, toda dificuldade. E abençoe estes teus filhos aqui, como o senhor tem feito neste último ano. Pai, foi um ano complicado, com guerras, com problemas ao redor do mundo, que afetaram todas as nações da terra. Mas aonde houve um filho seu clamando, houve uma bênção chegando. Houve um milagre se aproximando. E pode ter parecido para muitos um ano caótico. Mas nós cremos, ó Pai bendito, que em nossos lares e em nossas casas, não houve uma crise. Houve uma aproximação a ti. Houve a presença do Senhor ali. Por isso vencemos, por isso conseguimos este grande marco para as nossas vidas. O diabo, por mais que pressionou de todos os lados, não conseguiu nos tirar do primeiro culto de oração deste ano. Nós chegamos até aqui. Não chegamos como derrotados. Não chegamos como alguém enganado aqui nesta noite. Mas chegamos sabendo que o Senhor é o nosso refúgio. Sabendo que o Senhor é o socorro bem presente. Sabendo que o Senhor está aqui para quebrar o arco. Para cortar a lança. Para queimar os carros. Para fazer toda a investida de Satanás. Cair por terra, Senhor. E para levantar, ó Deus, os teus filhos. Que estão aqui orando. Que estão aqui se consagrando. Que estão aqui lendo a palavra. Que estão aqui se dedicando a causa do evangelho. Que estão aqui olhando para a cruz nesta noite. Que estão aqui sabendo que seu lugar é os céus. Que estão aqui crendo, Senhor. Que quando o Senhor ressuscitou naquele dia. Pai, uma vitória foi selada, Senhor. Algo muito grande aconteceu naquela manhã de ressurreição. Algo muito grande aconteceu em nossas vidas. Antes mesmo que nascessemos. Antes que houvesse um pôlego de vida em nós. O Senhor estava ali tratando. O Senhor estava ali escrevendo a nossa história. E hoje nesta noite, Senhor. Estamos gratos de poder acrescentar um capítulo positivo a essa história. Um capítulo de vitória por chegar a tua casa. O mau tempo não nos afastou. Os problemas não nos tiraram da tua presença. Há irmãos pela internet acompanhando. Creia nisto, meu irmão. Que o mau tempo, que as dificuldades, que os problemas. Não vão te afastar da presença de Deus. Que você batalhará este ano pelo evangelho. Que você lutará pela causa verdadeira do evangelho. Não deixe o diabo triunfar sobre você. Não deixe ele crescer sobre você. Mas repreenda esses problemas. Chame Jesus na situação. Clame pelo sangue derramado na cruz. Clame pela vitória sobre seu lar. Clame pela saúde da tua família. Dos teus filhos. Pela tua saúde, irmão e irmã. Não desista. Não entregue os pontos. Mas continue como um bom soldado. Apresentando a Deus as causas. Apresentando a Deus a tua situação. Talvez você está chegando aqui hoje. Sentindo que precisa do perdão do Senhor. E eu quero dizer que todas as vezes que você buscar pelo perdão de Deus. Deus tem perdão para dar a você. Talvez teu final de ano foi conturbado. Talvez houve discussões e brigas. Talvez contendas fizeram parte do teu final de ano. Mas há um Deus aqui. Para olhar para a tua causa. Para olhar para o teu sofrimento. Para ajudar você a se levantar. Para te dar força para consertar estas coisas. Coloque sua vida em ordem. Ande na presença de Deus. Olhe para Cristo. O autor e consumador da sua fé. Clame misericórdia para ele nesta noite. Acerte estes problemas. E vamos começar o ano bem na presença de Deus. Não deixe o diabo separar aquilo que Deus tenha juntado. Não deixe o diabo destruir aquilo que Deus tenha unido. Mas clame. Busque a ele. Aquiete-se um pouquinho das suas nervosismos. Da sua inquietude. E pare um pouco e diga. Senhor. Eu sei que tu és o meu Deus. Eu sei que tu és o meu libertador. Eu preciso da tua ajuda aqui agora. Eu preciso do socorro do alto. Eu preciso, ó Pai bendito. De uma visita do Espírito Santo em minha vida. Eu preciso, Senhor. Que o Senhor traga para mim uma brasa viva. E queime estes lábios impuros, Senhor. Que as ações erradas e as falhas. Tira isto da nossa vida. E que possamos começar um ano bem em tua presença. Possamos começar com grandes perspectivas para este ano. Possamos olhar no horizonte. E ver que a hora se aproxima. O dia está chegando. Para a igreja encontrar com o seu Criador. Não é hora de contendas. Não é hora de brigas. Não é hora de separações. É hora de um arrependimento. É hora de um conserto. É hora de uma mudança de vida. É hora de tomarmos posição no corpo. É hora de orarmos uns pelos outros. É hora de abraçarmos uns aos outros com amor cristão. Ô Senhor, o tempo de treva se aproxima. As horas têm mostrado. Os problemas estão aí fora. Mas isso não abala o teu povo. Teu povo tem uma mensagem. Teu povo tem uma palavra viva. Teu povo tem um Deus que cuida deles. E nós não estamos aqui como descansados. Como conformados. Mas estamos aqui, Senhor. Para gritar contra o erro. Para dizer às pessoas. É hora de acordar do sono do pecado. É hora de entender que o tempo se aproxima. E que muitas coisas que temos feito. Nós precisamos rever isto. E olhar para frente. E entender que Deus quer algo muito maior para você. Não se envolva com negócios aqui desta terra. Mas coloque teu coração em Cristo. Coloque teus olhos na palavra. Coloque teus pés no caminho da salvação. Busque incessantemente a graça de Deus sobre sua vida. Deseje isto ardentemente em teu coração. Busque a segurança que ele tem para te dar. Em nome de Jesus. Pai, estas pessoas que nós mencionamos aqui. Enfermas. Doentes. Precisando de um socorro. Eu creio que tu és o socorro para elas. Para a nossa irmã Lourdes. Que não pode estar aqui hoje. Seu pé está ali quebrado. Fraturado. Não pode sequer encostar no chão. E ela não pode chegar até aqui. Mas eu creio que o seu coração está aqui neste lugar. Nesta hora. Eu creio que ela está em oração também neste instante. Ela está pedindo também pelo seu lar. Pela sua saúde. Pela sua recuperação. O irmão Paulo com a sua saúde debilitada. A irmã Edna precisando de ajuda. Os irmãos ali na Nova Porto 15. Com as suas batalhas. Com as suas lutas. Há um Deus do céu meu irmão. Para te ajudar nesta hora. Você não está na batalha sozinho. Você não está enfrentando Satanás de mão limpa. Há uma Bíblia. Há uma mensagem. Há muitas orações por você nesta hora. Não desista. Olhe sempre para Jesus. Não abaixe a sua guarda. Olhe para Ele. Clame pela ajuda dEle. E você será mais do que um vencedor. Aos irmãos aqui presentes. Senhor. Visita estes lares. Visita estas casas. Visita estas famílias. A irmã Mara ali. Senhor. Irmão Beto. Trabalhe. Senhor. Nessas situações. Ajude. Dê vitória para ambos. Ó Pai. Em nome de Jesus. Para os que estão enfermos. Ó Senhor. Eu me lembro também do irmão Nivaldo. Com essa enfermidade em sua perna. Que tem lhe incomodado. Tem lhe ó Deus. Causado dores e problemas. Mas eu creio que tu és o médico dos médicos. Eu creio que o Senhor tem o bálsamo que cura ainda. Eu creio que o Senhor tem tudo para operar sobre a vida deste irmão. E Pai. Desses que estão enfermos. Desses que estão necessitados. Visita cada um deles nesta hora. Seus corações estão abertos para o mover do Senhor. Eles creem no agir do Senhor. Trabalhe Senhor sobre essas pessoas. Pois cremos que tu és o Deus da cura divina. Tu és o Deus que opera milagres. Tu és o Deus que cura as enfermidades. Pai está colocado em tuas mãos estas pessoas. Nossa amada irmã que está de viagem. Retornando ali com as familiares. Guarde este veículo. Livrando-os de todo e qualquer acidente de percurso Senhor. Que eles venham em paz. Que eles cheguem cada um em seu lar em paz nesta hora. Em nome de Jesus. Nós te pedimos Senhor. Por este mês que está começando. Seja um mês de bênção para nós. Seja um mês de vitórias para nós. Que a doença desapareça da vida dos seus filhos. E que Pai seja um ano. Um começo de ano abençoado. Desde já oramos pelo encontro do mês que vem. Pai que o Senhor vá trabalhando desde já. Por uma atmosfera suave. Por uma atmosfera de bênçãos. De curas. De libertações. Para que nós possamos ir ali. E recarregar as nossas baterias Senhor. E termos um verdadeiro e sadio companheirismo cristão. Ajuda cada um aqui presente Senhor. Neste começo de ano. Com os trabalhos. Alguns já se preparando para concursos e provas. Que o Senhor esteja ali. Abençoando a estes irmãos e irmãs. Aqui na Nova Porto 15. As irmãs com seus trabalhos e estudos. Os irmãos com seus trabalhos e estudos. Creia que Deus está aí para abrir as portas para você. Faça a tua parte. Estude. Se prepare. Então ore. Coloque nas mãos de Deus. E você será mais do que vencedor. Irmão. Faça a mesma coisa. Se você está em lutas na sua casa. Faça a tua parte. Conserte sua vida. Cumpra os requisitos da palavra. E apresente a Deus a atual situação da sua vida. Peça para ele te ajudar. Ele quer fazer isso. Ele não está aqui revoltado com você. Ele quer te ajudar. Mas faça meu irmão. Que a palavra tem te pedido. Cumpra os requisitos. Se aproxime com sinceridade do Senhor. E você verá Deus trabalhar poderosamente na sua vida. Pai bendito. Cada um dos nossos lares nesta hora. Eu levanto minha mão por cada família aqui nesta noite. Eu levanto minhas mãos por cada família que congrega aqui nesta igreja. Que congrega ali na Nova Porto 15. Por cada família que participa dos cultos. O Senhor batizados ou não. O visitante seja quem for. Que está buscando a ti. Eu oro para que o Senhor dê um grande ano de 2023 para essas pessoas. Que seja um ano de bênçãos. Eu oro por cada ministro em nossa regional. Para que tenhamos um ano produtivo. Que possamos trazer almas para ti Senhor. Que possamos ajudar as pessoas a tomarem a maior decisão de suas vidas. E que seja um ano de grandes mudanças. Seja um ano de profundas mudanças em nossas vidas. Pai bendito é o meu desejo. Que cada ministro em toda regional. Possa ser ricamente abençoado. Pastor Joel. Pastor Renato. Os demais aqui em volta. Pastor Micael. Os pastores João Mendes. Paulo Mendes. Todos esses companheiros de batalha. Abençoa Senhor. Faça neste ano um grande ano para as suas congregações. Faça neste ano um grande ano para a mensagem no Brasil. Que seja a Deus algo firme para nós. Pai eu oro por cada pastor e igreja deste Brasil. Fomos tão bombardeados Senhor. Tantos fardos foram colocados sobre os ombros de muitas pessoas. Mas tira isto Senhor. Alivia dos ombros dos teus filhos essas pressões. E que possamos focar naquilo que importa. Possamos focar nas almas que estão aí fora perdidas. Que estão aí fora desorientadas pelo pecado. Que possamos olhar com amor para com essas pessoas. Oh Senhor e trabalhar. Para que elas enxerguem. Oh Deus que Tu és a solução. Tu és a melhor escolha. A melhor decisão. Pai este é o meu desejo Senhor. Que tenhamos grandes louvores a Ti aqui durante este ano. Que possamos cada um de nós nos ocupar a fazer mais para Ti. Melhor para Ti aquilo que já estamos fazendo. Que possamos dar o nosso louvor com todo o ânimo. Com toda a coragem. Com todo o sentimento do banco onde estamos aceitados. Que possamos vibrar a cada hino cantado. Que possamos vibrar a cada oração feita. A cada culto que participamos. Que você possa sentir Deus falando com você. Pai começamos este ano pedindo. E reconsagrando este lugar para Ti. E pedindo Senhor fale conosco nesta plataforma. Neste ano que está começando também. Ministre aos nossos corações Senhor. Dá-nos grandes momentos aqui Pai. E que possamos aprender, crescer e nos aproximar mais. E mais do Senhor. Este é o meu desejo. Esta é a minha oração aqui neste culto. Em nome de Jesus. Amém Senhor. Aleluia. Dos anos noventa e sete. Pode-se assentar meus irmãos. Que segurança sou de Jesus. Aleluia. Você tira de pra mim, irmão Marcos. Que segurança sou de Jesus. E eu já destruvo o bolso da luz. Sou por Jesus. É reino de Deus. Ele me leva a glória do céu. Ele me leva a glória do céu. Ele me leva a glória do céu. Eu cu 일�o também o diz-lão pro céu. Ele me leva a glória do céu. Ele me leva a glória do céu. De rote que se monta não no céu. Ardei de louvor ao seu amor, eu mesmo perdi e exatiado em não me senti. Anjo é Senhor, graça em Deus, é com Deus Deus, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ardei de louvor, canta minha alma, canta ao Senhor. Amém. 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 de semana é o culto de Santa Ceia da Nova Corpo 15 como eu disse aqui na vigília eu vou pedir aos irmãos sempre que você tiver condições você que tem carro que puder estar participando também nos cultos da Nova Corpo 15 creio que será maravilhoso faça esse esforço vamos estar juntos ali para cultuarmos a Deus juntamente com os irmãos como eu sempre digo eles fazem tantos esforços para vir aqui para estar conosco e que possamos atribuir também tendo condições indo lá aos cultos participando lá também eu creio que será maravilhoso amém? um abraço eterno a todos vocês irmãos e irmãs e nós nos vemos aqui na sexta-feira se o Senhor nos permitir Deus nos abençoe a şimdi amém amém a